Professora Alessandra Brandão, advogada tributarista, consultora, queria te ouvir em relação à importância dessa reforma, daqui a pouquinho também a gente vai compartilhar, e aliás, canal aberto, microfone aberto, para vocês interagirem também, perguntar uma para outra, mas as considerações em relação à importância dessa discussão, a gente fala bastante sobre reforma tributária, está no noticiário, esse fórum realizado aqui pela Band News FM, Band News TV, é importante para detalhar essa questão, a gente está falando de um setor aqui, do transporte especificamente, mas de maneira geral, qual que é a importância que eu queria te ouvir, da gente estar discutindo essa reforma agora? É engraçado que meu mestrado, há 23 anos atrás, foi sobre a tributação, sobre o consumo, e tinha um capítulo sobre a reforma tributária, e eu penso que durante esses 23 anos, eu não acreditei que eu fosse viver para ver esse momento, então esse momento, para mim, ele é muito importante, para o nosso país, porque isso tudo que foi dito aqui, de ter uma racionalidade maior na tributação do consumo, da venda de mercadorias, da prestação de serviços, isso é, assim, essencial para o nosso país. Só de unificar os impostos, a gente pensa que não está havendo muita simplificação, porque na verdade está trocando 5 por 4, 5 impostos por 4, mas só de ter uma legislação única para o PIS e a COFINS, para o ICMS e o ISS, isso já é um avanço que as pessoas não podem imaginar. No nosso dia a dia, nós discutimos indústrias que há mais de 20 anos pagam o ICMS e o IPI, depois elas passam a ser autuadas que tinham que pagar o ISS. Muitos prestadores de serviço não sabem que município vai ter que pagar o ISS. É um risco enorme. Enorme! E que isso impede o país de crescer. Então, eu tenho muita confiança, muita fé, de que todo projeto pode ser aprimorado, e mais que nós estamos dando ao nosso país uma grande oportunidade de crescimento. Muitos pontos estão sendo refletidos junto com isso. Essa questão da desoneração da folha é uma questão muito importante. Nós temos, o que o senador, e ele é muito sensível a isso, falou que nós temos uma, que o imposto sobre a folha é um imposto burro, porque quanto mais você emprega, mais você paga. E não tem diferenciação. Uma joalheria, para vender um milhão, gasta três pessoas. Uma empresa de transporte gasta o triplo. Uma padaria, para faturar o mesmo milhão, gasta cem. Então, como que isso é tão injusto e impede o emprego, e pessoas desempregadas não compram, e se elas não compraram, não tem arrecadação. Então, eu acho que nós estamos avançando muito, que era essencial para o nosso país, que a gente buscasse essa simplificação. Muito ainda há que ser feito, as leis complementares que regerão os principais pontos. Nós todos teremos que estar vigilantes com relação a isso, mas eu acho que há um grande avanço, porque nós convivemos com 27 legislações do ICMS, com mais de 5 mil legislações de municípios, e isso faz, e um regime para o PIS e a COFINS, e outro regime para o ICMS e para o ISS, que isso impedia muito o nosso país de prosperar, e eu acredito muito que a reforma vai promover esse avanço com relação à tributação e os negócios no nosso país.